Música Bom dia a todos, nesta segunda-feira às 10 horas da manhã, a presidenta Dilma Rousseff vai anunciar aqui em Brasília o Plano Agrícola e Pecuário 2014-2015. Às 3 horas da tarde, a presidenta vai se reunir com o vice-presidente da República, Michel Temer. E às 16 horas, 16h30 aliás, com o governador do estado do Amazonas, José Melo. Às 6 horas da tarde, o encontro é com o presidente do PRB, o Partido Republicano Brasileiro, Marcos Pereira. Sobre o Plano Agrícola 2014-2015, que será divulgado em instantes, serão anunciados os recursos federais para investimentos no agronegócio brasileiro e também para custeio da produção. Na safra passada, de 2013-2014, o total de recursos federais oferecidos chegou a 136 bilhões de reais, com o objetivo de dar apoio ao agronegócio brasileiro. O Plano Agrícola e Pecuário 2014-2015 começa no próximo dia 1º de julho e termina em 30 de junho de 2015. Daniela Almeida, direto do Planalto. Música